Ei pessoal, eu sou o Renan e eu estou de volta no Minecraft, no modo sobrevivência para continuar a construção da minha fazendinha e dar aqui um upgrade no meu galinheiro ou celeiro, como vocês preferirem E bem pessoal, antes de iniciar esse vídeo, eu quero dar alguns avisos para vocês Enquanto eu estava aqui gravando, editando alguns vídeos e publicando no YouTube, programando lá Eu tive um probleminha, o que aconteceu? Eu tinha um vídeo que já devia ter ido para o YouTube E não foi, e eu acabei excluindo esse vídeo sem ter programado lá no YouTube Então o que aconteceu? Essa série vai ficar faltando um episódio Mas não tem problema, esse episódio não é de tanta criação Nesse episódio, eu meio que estava deixando as coisas justas aqui Estava fora de proporção, como essa cachoeira estava com alguns erros E essas laterais aqui também estavam com alguns erros Mas digamos assim, foi a parte chata que foi perdida Então vocês não vão sentir tanta diferença E vamos lá, de volta aqui na fazendinha Ah, e o outro aviso, desculpa, já esquecendo É que todos os vídeos da fazendinha estão na playlist aqui no meu canal Caso você queira assistir tudo, é só clicar no primeiro link que está aqui abaixo na descrição Ou então visitar as playlists do meu canal E lá vai ter a fazendinha de Minecraft para vocês Beleza? E vamos começar logo esse vídeo aqui Olha pessoal, é o seguinte Para construir o celeiro, eu vou precisar de lã vermelha e de lã da cor branca Beleza? E o que eu fiz? Eu coloquei algumas ovelhas aqui E estou tirando a lã dela Para tirar a lã eu estou usando aqui a tesoura, é bem fácil Eu chego perto dela e clico com o botão direito E logo eu consigo a lã E eu estou com uma boa quantidade aqui já Tem a cara ali É lembrando que quando você tira a lã dela Logo logo ela se enche de lã novamente E vamos lá Deixa eu ver como é que eu faço aqui Eu quero fazer a frente dela toda vermelha Com os seus detalhes e contornos de cor branca Então deixa eu já pensar aqui como é que eu faço A entrada no meio vai ser branca Deixa eu ver se eu tenho lã branca em algum lugar Depois eu tenho que trazer mais tocha para cá Porque quando fica a noite ainda aparecem alguns monstros Deixa eu ver se eu tenho aqui lã branca Eita, não tenho Aqui tenho, olha só Que legal 18 Já dá para iniciar Deixa eu ver aqui Selecionar a lã branca Lembrando que eu gosto de fazer tudo bem simétrico aqui Para não ficar aquela coisa fora de proporção e feia E além disso quando você faz assim Depois dá bem mais trabalho para ajeitar Então vamos lá Deixa eu medir aqui a largura da porta Eu acho que eu vou fazer aqui Nesse cubo Nesse quadradinho Deixa eu ver se o tamanho fica legal Aqui também né Deixa eu ver se o tamanho está ok Eu acho que dá para ficar um pouco maior Não sei se eu faço isso maior ou não Quer saber eu vou fazer um pouco maior por enquanto Vou tirar esse daqui Espero que fique legal Qualquer coisa esse daqui dá para ajustar Esse daqui só vai ser o contorno Não vai ser tudo preenchido de lã Opa, é aqui Agora sim Deixa eu começar aqui a subir Um, dois Opa, eu passo no limite Então deixa eu completar aqui Assim mesmo E fechar essa parte aqui Essa vai ser a entrada da Deixa eu ver como é que está É, essa daqui vai ser a entrada do celeiro Que está legal Só tem um problema Que a entrada é feita aqui Me atrapalhei, desculpa pessoal Mas não tem problema Dá para fazer isso rapidinho Deixa eu ver É, tá certo Deixa eu pegar essa lã aqui Que eu tenho pouca Não posso perder nada E já ficou de noite Deixa eu ver se a altura é essa É essa mesmo Então vamos completar aqui o caminho Para estar se movendo assim Sem cair Basta segurar o shift Ou seja, você vai andar meio que agachado E vai se, e vai Não vai cair Não vai ter perigo de cair Deixa eu dormir Antes que apareça algum creeper aqui Exploda tudo Vamos para uma boa noite de sono Aproveitando Já vou dar uma passada aqui Nas ovelhas Para ver se elas já Estão com lã Olha Legal Então sim Deixa eu pegar aqui Licença amiga Tem que ter cuidado Porque elas gostam disso aí Vou pegar mais lã Deixa eu ver Nesse local aqui Eu coloquei apenas A de cor vermelha E nesse outro lado aqui A de cor branca Deixa eu ver se dá para pegar Legal Deu Nossa Sai amigo Pronto Deixa eu já colocar lã também aqui Como Uma espécie de atalho Coloca uma gata semente Não vou precisar de semente agora Opa Ainda bem que não sofreu dano Vamos completar aqui Dessa forma Deixa eu ver É assim E a falha ficou aqui Olha Essa lã branca Tem que ficar Dessa altura Acho que é dessa altura Aqui que é ideal Deixa eu ver se é isso Logo mais Eu vou precisar De mais lã branca As eu ver lá Vão ter que trabalhar Deixa eu ver Ver se essa altura Tá ok Caramba Eu ainda quero mais alto Um pouco mais alto Vai ficar Ideal Então vamos lá E rapaz Vou precisar de escadas Aqui para trabalhar melhor Pronto Terão que ficar nessa altura Aqui Desse jeito que eu vou precisar Já posso remover essa Bom Deixa eu ver Deixa eu ver Quase Quase seleciona Esse cubo Legal Deu Pronto Do jeito que eu queria Agora vamos começar Para fazer aqui O contorno Desculpa pessoal De cor vermelha Deixa eu ver Já está ficando Do jeitinho Que eu quero Opa Aqui não Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou colocar aqui Só para servir como apoio Essa parte aqui Vai ser Uma linha De cor branca Assim Dessa forma E acabou Minha lã branca Deixa eu ver Se ela já tem mais ali É parece que não Já deu para ver de longe Então eu vou terminar o serviço Com essa vermelha Que eu já tenho aqui Tá ficando bacana Deixa eu só ver aqui Os detalhes Agora vou ter que descer aqui Para ver Como é que está A proporção Olha Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 Aqui já começa Com 2 de altura Dos bloquinhos de altura Aqui são 2 Peguei 1, 2 Já que sai Esse sai Deixa eu ver agora Como é que está No caso Eu tenho que colocar Espera aí Acho que eu vou tirar Esse de cor branca Aqui E completar com vermelho Deixa eu ver Se vai ficar legal assim Deixa eu ver Se é isso aqui Esse daqui Sai Deixa eu ver Se é esse aqui Que sai Não Espera aí Ache Tem uma coisa Errada aqui Achei agora Está certo Deixa eu ver Parece que está ok Agora vamos subir Aqui a parte De cor vermelha Opa Deixa eu ver Acho que está errada Ele Não, não Está tudo certo Deixa eu ver Se vai resolver Ele já tem Mais LAN Para mim Lembrando pessoal Que esse vídeo Está disponível Em 60 fps Ou seja 60 frames por segundo Para aproveitar Essa qualidade Baixe aí Na configuração Do YouTube E colocar Em HD Vai ter a opção 720p 60 H Não 720p 60 HD É isso mesmo Parece que o OBD Já foi ali para fora Escapou de mim Deixa eu pegar toda essa luna Licença amiga Deixa eu passar por aqui Tem como você voltar Tem não Então vou matar você Carne para o almoço Vamos terminar Essa partezinha aqui Opa Depois eu tenho que planejar Uma escada aqui Para não ficar perdendo tempo Deixa eu ver A altura de 1 ou 2 Legal A mesma coisa Tem que ficar aqui em cima Pronto Tem que fazer aqui Do mesmo lado Deixa eu ver aqui fora Esse trabalho de simetria É bem chatinho Bem chatinho mesmo Mas é legal Que a sentia vai vendo Como as coisas Vão ficando Opa Pera aí Pera aí Eu acho que tem algo Errado aqui Deixa eu ver Parece que Não Caramba Parece que algo Ficou errado Eu estou com a impressão Que algo está errado aqui É Essa coluna aqui Branca Olha Ela vem até aqui Ela vem até aqui A proporção é essa Deixa eu analisar agora Prontinho Espero que seja Essa apenas A falha 1, 2 1, 2 E é Agora sim Está ficando Bem legal Deixa eu ver Se tem Lã branca Olha Que coisa boa Tem sim E para não ficar esperando Tanto Essa lã branca Olha o que eu vou fazer Eu vou pegar o trigo E vou alimentar elas aqui Estimulando a reprodução Mas só Dessa de cor branca Essa de cor vermelha Já tem bastante Eu não quero deixar Super lotado Aqui Lã branca Tem mais lã branca Por aqui Deixa eu ver Se eu consigo Atrair eles Com o trigo Quero ali Para que a gente Tive a barriga É só fechar a porta Pronto Lã branca Aqui para mim Lã branca Foi Legal Deixa eu sair E vamos voltar para cá Deixa eu dar outra olhada Aqui Caramba Ficou bem legal Estou gostando muito Estou precisando de fazer um contorno De cor branca Aqui Acho que vai ficar massa Opa Caramba Que queda Eu não sei Não sei Não sei se deixou assim Ou não Deixa eu deixar isso um pouco mais largo Será que fica mais legal Se deixar um pouquinho mais largo Não Vou deixar Vai ficar dessa forma mesmo E agora para finalizar Para finalizar não Para iniciar a lateral Eu vou descer dessa forma aqui E pegar mais lã vermelha Ali nos meus baús E aproveitar e tirar Uma boa soneca Já que está chegando a noite Deixa eu dormir um pouquinho Olha a barra onde é que está Ah que sono bom Eu acho que eu tenho lã vermelha Ah tem muita É disso que eu estou precisando mesmo Agora lã vermelha Não Deixa eu ver aqui Caramba Lã vermelha A merda dele é escassez Eu vou fazer o caminhão aqui de lado E a tutta o maro de um ademão por aqui Acho que daca não vou pegar um bloco de sombra de Dê lã Ah está aqui Eita lá vem ele Caramba Aí eu estou Meio que sem me alimentar Deixa eu comer alguma coisa aqui Vivendo perigosamente na fazendinha Não veio Mas ele pode vir a qualquer momento Para me atacar Espero que ele não venha Mas eu estou pronto para ele Deixa eu ver se esteve aqui Que legal Deixa eu olhar de fora Para ver como é que as coisas estão Ah é Está ficando como eu quero Como eu queria né Agora isso aqui é um detalhe que vai sair Não vai ficar Pronto E aqui eu vou trazer dessa forma Acabou o primeiro pacotinho de lã Está ficando Está dando a impressão que está maior Vamos continuar isso Deixa eu chegar até aqui Vou ter cuidado para não cair E vai se transformar Em uma verdadeira escada de lã Olha só que coisa mais chique Deixa eu ver Está legal Agora esse outro lado aqui Não vou colocar lã Porque vocês já sabem Olha só A água Por causa da água Mas o que eu posso fazer Eu posso colocar um bloco aqui Não, não Aí vai Dar um baita trabalho É melhor deixar dessa forma E fazer apenas esse outro lado aqui Eu acho que vou ter que tirar Essa fileira toda Para preencher colando Eu acho que vou fazer isso Não vai ser tão trabalhoso E é como deveria ficar né É isso mesmo Vai ter que ficar assim Vamos tirar aqui É rápido Vou usar essa picadinha de pedra Olha os animais Já estão loucos para entrar aqui Prontinho Vou deixar Já puxar essa fileira aqui de lã O interior aqui Desse celeiro É a última parte Que eu vou querer fazer Quero preparar logo Todo o exterior Se bem que ela está ficando legalzinha Essa parte aqui Eu acho que eu vou deixar assim mesmo E eu estou precisando De usar um pouco de feno Por aqui Ficou legal Tem que ter essa parte aqui também Ah, mas eu estou Com pouco calando E vamos lá pegar né Será que as vermelhas ali Dão lã a todo momento Vou passar aqui A tesoura em todo mundo Olha o número de lã aqui Já aumentando Só tenho 4 Agora já estou com 34 35 Deixa eu ver se é alguma branca Que ligada ou não Não Acho que tem que acelerar o processo Me alimentar aqui um pouquinho Deixa eu ver qual a parte Começa aí Essa daqui Vou ter que substituir Por lã Agora olha pessoal É um aviso para vocês Caso queiram fazer isso Lembre-se que a lã É bem inflamável Antes de fazer esse modelo aqui No computador Eu tentei fazer no Playstation E acabei brincando E quando vi Brincando com o Full Quando vi tudo estava perdido Então por aqui Eu já vou ter cuidado Tem que ter cuidado Quando manipula Esqueira por aqui Porque o fogo Se para muito rápido Na lã Lembrando que eu vou ter que fazer Isso que eu fiz aqui Eu vou ter que fazer Nesse lado também Então já vamos iniciar Deixa eu ver aqui Como é que foi feito Legal A partir daqui Aqui também Essa parte é só fechar Deixa eu ver isso Seleciona aqui Bacana Opa, tem uma tocha aqui Olha o fogo Olha o fogo Mas lembrando que esse fogo da tocha Ele não se espalha Pelo menos nessa É a última versão E eu estou jogando atualizado Não tem perigo Deixa eu ver se está correto Aqui não tem bloco Quando começa Começa com três blocos De altura Beleza E aqui a proporção Estou um pouquinho errada Mas isso é coisa Que eu agito depois Rapidinho E a lã branca Já está aqui comigo Então deixa eu colocar Dessa forma Como estava ali Opa, estava na frente Está aqui à frente E a minha lã acabou Bem pessoal Eu já vou encerrar Esse vídeo por aqui Para não deixar ele Muito longo Porque agora Eu vou ter que precisar Eu vou precisar Um pouco de lã E eu não quero ficar Fazendo vocês Esperarem Esse processo todo Aqui de remover lã E colocar lá E também para não deixar O vídeo muito longo Então fica de olho No canal Que logo logo Eu já vou postar aqui Vou continuar A fazendinha Com mais lã Eu vou esperar um pouquinho Aqui para aguardar O processo delas Criarem lã E eu tirar E reservar um pouco Um pouco Aqui no meu baú Para completar logo Aquele celeiro ali E fazer outro Bem próximo Tá ok É isso aí pessoal Fica de olho Na playlist A fazendinha Todos os vídeos Relacionados a fazendinha Vão estar lá Caso você tenha perdido algum É só ir lá Na playlist Fazendinha E dar o play Para conferir Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se inscreva no canal Caso não seja inscrito E fica de olho É isso aí pessoal Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau